Ah, e mais uma vez aqui, vamos começar já já a nossa segunda palestra aqui na Pilates Com, na sessão de língua portuguesa. E agora, para a nossa segunda palestra, eu tenho o prazer de ter aqui comigo Ana Dulce Padovan. Boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite Ana, um prazer estar aqui com você, vou apresentar a Ana para vocês, ela foi bem econômica na apresentação dela, vou ler aqui a apresentação dela daqui do Free Talks, mas eu sei que ela vai falar mais um pouco dela também. A Ana Dulce Padovan é cofundadora do Pilates São Carlos, um dos capítulos mais antigos de Pilates aqui no Brasil, ela é presidenta da Associação Python Brasil, uma das organizadoras da Python Brasil, já foi uma das nossas bicarrão, uma das principais organizadoras da nossa conferência nacional, e ela também é membra fellow da PSF. E Ana vai dar uma palestra hoje que eu adorei o título, Django Ninja, uma excelente opção para desenvolvimento web. Ana, você está em casa, o palco é seu. Muito obrigada Débora, é uma honra estar aqui com vocês. Boa noite pessoal, eu vim aqui para falar sobre Django Ninja, por mais exótico que seja o nome do framework, é o nome do framework. Existe um framework chamado Django Ninja, já. E justamente, ele não é muito conhecido não. Bem, sobre mim, a Débora já falou... Eu sempre fui backender, né, backender Python, desde a época que eu comecei a atuar profissionalmente, em 2018. Então, de 2018 para cá, mexi um pouco com Django, mexi um pouco com Flack, muito pouco com FastAPI, e assim, vi um bom tempo com Django Ninja. Então, tenho um pouquinho aí de conhecimento nesse framework. E na época que eu comecei a mexer nele, nossa, foi uma época triste, porque quase não tinha conteúdo ainda. Dois anos atrás, ainda era bem escasso de tutoriais por aí. A gente só tinha, tipo, documentação oficial. Agora tem vários tutoriais por aí, cada um fazendo uma aplicação ainda mais legal e mais complexa do que a anterior. Pois é, assim, cheguei aqui quando tudo era mato. E agora, vamos ver aí o que você consegue fazer também com Django Ninja, só avisando que existe, porque agora tem bastante documentação por aí. Bem, já comentei um pouquinho, mas Django Ninja é um framework web para construção de API reverse. Então, assim, o que eu vou mostrar aqui é só API, gente. Eu não vou mostrar a parte bonita, a telinha, salto, não. A gente só vai ver API hoje. Aqui eu trouxe um pouquinho dos links das documentações. Tem aqui o link do GitHub, né, e o link da documentação oficial. E aqui é o lema, né, do Django Ninja, que é rápido para aprender, rápido para programar e rápido para executar. E, assim, na minha experiência, eu considero que as três coisas são muito verdadeiras, tá? Aí eu trouxe aqui um pouquinho das características. Vocês vão ver que é bem parecido com o que está no site. Obviamente, eu colei de lá. Django Ninja é especialmente voltado para desenvolvimento de APIs REST. Então, assim, você pode usar em outras coisas. Já vi sendo usado para renderizar forms do Django, tipo, aqueles nativos que a gente conhece. Mas, essencialmente, API REST. A sintaxe é muito mais familiar para quem mexer com o Fast API do que para quem mexe com o Django REST framework, que é mais Class Based Views. Então, o Django Ninja, ele é Function Based Views. Então, ele vai ficar ali bem mais parecidinho com o Fast API. E ele é bem simplesinho também. Ele provê suporte a sync. Então, sabemos que a sync está extremamente alta. Tem a sync no Django Ninja. As validações dele são feitas com o PyDentic. Então, é justamente por isso que a próxima linha ali é ainda mais verdade, né? Ele é um framework bem rápido. A execução dele é bem rápida. E ele é muito rápido de codar porque é tudo muito, muito simplesinho. Vocês vão ver. Vou mostrar um pouco de código depois para vocês. Mas, é muito simples de entender como o framework funciona, como, onde você coloca as coisas nele. Realmente, foi uma das melhores experiências que eu tive com o Frameworks Web. E ele gera documentação automática, gente. Nossa, isso é mágico. E ele tem uma boa compatibilidade com todas as outras ferramentas do Django que a gente já conhece. Tipo, você não vai ter problema com o RM. Você não vai ter problema com o Admin. Que são os preferidinhos aí, né? De todo mundo que programa com Django é Ah, mas eu não quero perder o Admin e o RM do Django. Então, isso aí e outras compatibilidades você não perde. Tipo, ele é realmente bem compatível com todo o resto do Django. Bem, isso aqui é um benchmark que tem lá no site. Então, assim, não foi o que mexi, foram os próprios criadores lá da linguagem que geraram esse gráfico. Aqui tem uma comparação do Django Ninja, né? Que é as barrinhas em preto com o Flask mais Marshmallow. Flask é um outro framework web. Não sei se todo mundo conhece. O Marshmallow também é para renderizar validações de forms de entradas e saídas. E o Django Rush Framework também é muito conhecido. É um outro Rush Framework que roda em cima do Django. Só que ele tem serializers diferentes do Django Ninja. E até a construção dele é bem diferente, assim. Ele é mais Class Based Views. Isso aqui é um exemplo mínimo mostrado na documentação. Para quem mexeu já com Flask ou com Fast API na vida, vai achar que isso aqui é bem parecido. É claro que isso aqui está dentro de um app do Django normal. Sabe quando você dá um Django Admin em Search Project lá e ele cria todas aquelas pastinhas bonitinhas para você? Então, isso aqui está só alterando o arquivo URL. O rls.py lá do seu core, que no caso aqui ele chamou de API Demo. Então, com essas alterações aqui você já tem essa view, esse endpoint rodando. Tipo, ele é realmente bem simples. É claro que você não vai colocar tudo no mesmo arquivo desse jeito. Isso aqui é só um exemplo mínimo. E aí é só para quem já conhece outros frameworks web ter uma ideia de como o Django Ninja é bem compacto. Ele é bem sucinto. Ele vai bem direto ao ponto. Então, eu acredito que vocês vão gostar. Bem, e na prática? Bem, e na prática como é que fica o Django Ninja? Eu pensei em colocar uns prints de código aqui para vocês, mas provavelmente isso seria mais caótico. Então... Ah é, espera. É... Primeiro que eu tenho para dizer para vocês é que toda aquela parte que a gente já conhece de settings, admin, models, elas continuam iguaizinhas. Tipo, os settings aqui, você adicionou aqui o seu app do mesmo jeito que você fazia com qualquer outro projeto Django. O admin também continua tudo igual. Eu criei aqui um projetinho muito rápido, tipo, bem simples também, só para mostrar para vocês como é que ficam os endpoints com Django Ninja, né? Aí, aqui, o que eu criei? Como a gente está numa conferência Pylades, obviamente, eu criei uma coisa temática Pylades. Criei aqui uma classe capítulo, que ela tem cidade, o seu estado, o seu país e a data de fundação do seu capítulo Pylades. Aí, tem mais aqui uma property de número de integrantes e de listagem de integrantes. E um save aqui para eu fazer um slug, que eu vou usar nas URLs. E aqui, depois, tem uma classe Pylade, que é para a gente cadastrar umas Pyladezinhas, né? E a gente fala aqui qual é o capítulo dela, o nome e a data de ingresso no capítulo. Bem, isso aqui, tudo que vocês já conhecem de uma vida inteira, Django, como qualquer outro. Aí, a hora que a gente volta aqui, deixa eu voltar para o meu roadmap para eu não me perder. Aí, a gente vem para as views, né? Nas views, é onde a gente vai ter a maior atuação aqui do Django Ninja. Por ele ser, justamente, voltado para criar APIs, é aqui onde a mágica acontece. O principal de Django Ninja, que você vai ver aqui nesse arquivo, é esse router. A gente instancia essa classe router e a gente usa ela para criar os endpoints. Essa sintaxe aqui vai ser bem conhecida de quem já usou o Flask ou o FastAPI. É bem parecido mesmo. A gente tem esse router, o método, né? O verbo que você vai usar, o verbo HTTP. No caso, aqui é um post. Aí, eu tenho a minha rota, que vai ser capítulo. Tem o meu esquema. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês o que é um esquema. Uma tag. Isso aqui é para a documentação. Se vocês repararem, essa tag é capítulos. E aqui eu tenho a URL, o nome da URL, que eu posso usar para outras coisas. A minha view, para criar um capítulo, o post, de acordo com a interface de REST, é para criação. Então, aqui para criação, o que eu preciso colocar numa view do Django Ninja para você criar alguma coisa? Primeiro, eu estou usando um esquema aqui para validar a minha entrada. Esse data, dois pontos esquema, ele faz uma mágica aqui para mim e já valida se a minha entrada está do jeitinho que eu queria. Essa entrada, isso aqui é desnecessário, tá gente? Não precisa falar não. Eu estava mexendo nele e larguei ele aí. Aí, o que eu fiz? Eu só peguei, usei o Dict, o método Dict aqui do data, que ele parciou esse data para mim. Quem sabe isso aqui é... Ai meu Deus do céu, agora esqueci o nome. É desempacotar, aqui eu desempacotei esse dicionário para ele criar para mim um capítulo e foi isso. Usei o próprio modelo aqui para criar e está feito. Tipo, o que você precisou do próprio Django Ninja foi só esse esquema aqui e é isso. Aí aqui tem outros views, mas eu não vou passar para vocês porque o tempo está ficando meio curto. Aqui tem uma view de listagem e o que vocês vão reparar tem de diferente nela é isso aqui, olha. Ele tem um list além do próprio esquema. Aí, a próxima coisa que eu vou falar é dos esquemas. Esquema, ele assim, é uma generalização, né? É uma generalização aqui do próprio Django Ninja para o Pydentic. Se vocês olharem, é uma sintaxe bem parecida. Tanto que se você for ler a documentação, ele vai citar o Pydentic. Tem jeito de você usar o próprio Pydentic aqui. Ou pelo menos tinha, não sei se isso continua sendo compatível nas versões atuais. Porque a versão que eu estava usando era 0.19 e eu percebi que já está na 1.01. Coisas mudaram. Então, esse esquema é basicamente o que a gente faz no Pydentic. Aqui, eu só defini ele como um model esquema, como ele é, como eu consigo fazer ele herdar as informações da minha model. Então, nem fazia sentido eu escrever tudo aqui do jeito que a gente escreve com o Pydentic. Mas, se vocês repararem, aqui eu tenho um caso especial que eu tive que escrever na mão, porque isso aqui é uma property e a property não pega. Aí, o que eu tive que fazer? Eu criei ele aqui, usei esse field que é uma funcionalidade para eu criar esse alias e fazer ele associar aqui nesses integrantes. Bem, e é isso. Vamos correr aqui para a documentação para eu mostrar ela em dois minutinhos para vocês. Então, a documentação é o seguinte. Se eu colocar o meu... Se eu colocar o meu... A minha aplicação para rodar, tipo, ela está só rodando aqui. Se vocês olharem, ele vai falar que não existe nada no API. Mas, se eu colocar aqui api.docs, já tem toda a documentação dos endpoints que eu criei. Endpoint de criar capítulo, de listar capítulo, de criar pilates e de listar pilates. Aqui no criar capítulos, eu vou colocar aqui um tryout. Eu acho que todo mundo já deve ter visto esse tipo de documentação antes. É a documentação padrãozinho ali do OpenAPI. Aí, eu vou criar um pilates Belo Horizonte aqui, que foi criado em setembro de 2015. Tá. Então, vamos escrever aqui o nome da cidade, que é Belo Horizonte. É de Minas Gerais. Brasil. E foi criado em 2015, né? Setembro de 2015. Opa! Setembro. Aí, executando aqui... Opa! Executou. Não. Aparentemente, não. Aí, executando aqui, o que ele fala? Ele me retornou a própria... O próprio... O próprio dado que eu inseri. Porque foi isso que eu defini aqui. Tipo, aqui no... Na View, eu mandei ele retornar pra mim o próprio capítulo. Então, foi isso que ele fez. E se eu for olhar agora na listagem, existe aqui um pilates Belo Horizonte. Aqui ele tinha pilates Blumenau, pilates São Carlos, pilates Natal e agora tem um pilates Belo Horizonte também. Aí, aqui na listagem de pilates, eu também tenho as pilates de cada capítulo. Se vocês olharem aqui, ele vai me pedir pra preencher o capítulo. Por quê? Porque aqui na minha View, essa... Essa View, ela recebe uma entrada, tá vendo? Ele tem aqui um capítulo str, tá vendo? E aqui na própria URL, você define o capítulo onde ele vai estar. Sem burocracia, sem ter que colocar tipo... É realmente bem simples. Colocou aqui, aí eu vou colocar pra executar, pra ele listar pra mim as pilates de São Carlos. Eu já tinha cadastrado antes, obviamente. E tá aqui pra vocês, pilates de São Carlos. Com o tempo de ingresso aqui delas. E coisas bem simples. Bem, como eu já tô passando um pouquinho do meu tempo, deixa eu voltar aqui pra apresentação. Hum... Mais alguém tem mais alguma dúvida? Tipo, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, temos sim. Duas perguntas, Ana. A Jess fez as duas perguntas. Na primeira pergunta... Na primeira pergunta, ela pergunta ótima, né? É, a pergunta. Se eles teriam, então, um substituto pro Jungle REST Framework. Sim, com certeza. E pelo gráfico ali de desempenho, eu diria que é um ótimo substituto. E a segunda pergunta que a Jessica fez. Você já chegou a usar o Jungle Ninja como um framework sozinho? Ou você precisa ter uma aplicação Jungle pra usar ele? Olha, você precisa ter uma aplicação Jungle. Eu nunca tentei rodar ele sozinho. Deve ter gente que já fez isso. Eu não duvido. Nunca duvido da capacidade de Pythonista. Mas até onde eu saiba, ele tem que ser rodado em cima do Jungle. Um monte de educado. Uhum. Deixa eu ver se temos mais alguma dúvida? Acho que não. Temos o tapa valeu da Jess. Então, muito obrigada, Ana, por ter compartilhado com tudo isso. É muito 250 bisneita aí na sessão de Portugal. Estão aqui os elogios das eleições felizes. muito obrigada e eu convido você e as pessoas que estão nos assistindo a permanecer aqui com a gente nós temos mais palestras, tem painel tem Keynote em português também então fica por aqui vejo vocês já já com toda certeza, tchau tchau muito obrigada